A melhor coisa dessa PTB é passar mais de 6 minutos se curando. Olha, eu vou ser bem sincero, esse número aí pode ser que seja apenas um bug, pois nenhum cálculo que eu fiz chegou nesse absurdo de tempo. A não ser que o sistema de cargas de cura estejam combando de uma forma específica que não é descrito nas perks, ou pode ser que sejam só 2 da manhã e o meu cérebro não consegue computar direito esses cálculos. Olha, brincadeiras à parte, essa é uma situação tão específica que provavelmente não vai acontecer com você. Até porque o killer teria que ter leverage com todos os tokens, você teria que estar dentro do rádio terror do killer o tempo inteiro por caurofobia funcionar, o Dying Light teria que ter 11 tokens e alguém tem que ter tirado um totem pra ele ativar ao menos um stack de pentimento. Ah, e você tem que moscar e tá usando auto-cura em 2023, só assim pra sua cura ficar lenta a ponto de poder demorar 6 minutos. E a boa notícia é que isso só tem chance de acontecer lá no finalzinho do jogo quando você for o último sobrevivente vivo, então você provavelmente não vai querer se curar, mas sim achar a hatch. E se ainda assim você está desesperado, mortinho da Silva, cagando nas calças, morrendo de medo, tem uma perk que countera tudo isso, a autodidata. Saca só a cura do pai com essa perk que tem altas chances de virar meta. Mas profites, por que os killers usariam uma build dessas? Primeiro porque eles podem, e segundo porque os killers geralmente precisam de alguma espécie de lentidão na partida, uma forma de atrasar os sobreviventes. Antigamente era atrasando os genes, e agora vai ser uma mistura de atrasar genes e atrasar a cura, ou uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra. Mas pensando bem, sem a lentidão nos geradores, devido ao nerf das melhores perks anti-gen, existe uma boa possibilidade dos killers se focarem em te atrasar na cura. Olha pessoal, eu sei que muita gente é main survival, mas quem já jogou de killers sabe que a cura rápida era um problema, e esse número altíssimo que você viu só é o pior caso possível. No geral, a sua cura vai demorar um pouquinho mais, porém eu vejo isso como uma penalidade pela diminuição do slowgen, então se você apenas se curar quando for necessário, isso pode ter o potencial de não te atrapalhar tanto assim durante uma partida normal. Mas tem um porém, os jogadores mais casuais e novatos, eles podem e vão sofrer um pouquinho mais com essas mudanças, justamente pelo medo de jogar machucado. E sem o DH, pra você poder ser um pouquinho mais seguro quando você tiver miado, isso vai deixar algumas partidas solo bem lentas, caso a PTB venha desse jeito. Olha, eu sei que é muito cedo pra dizer alguma coisa, mas as partidas que eu joguei de killer, utilizando builds de anti-cura, elas foram parecidas com as partidas utilizando as builds antigas de slowgen. Porém tinha só uma diferença, eu tive muito mais viradas no endgame do que o normal, então jogadores altruístas, eles vão provavelmente sofrer um pouquinho mais, mas todo sofrimento pra time altruísta é pouco, e já que eles geralmente não ligam e eles jogam brincando, talvez não seja de tão mal. Dito isso, as minhas partidas solo de sobrevivente, elas pareceram um pouquinho mais difíceis e um pouquinho mais tediosas, pois os killers sabiam que o slug estava mais forte, e quase todos eles tentaram eslugar. E é aí que tem o problema, pois os davizinhos aleatórios, os bichinhos não conseguiram lidar bem com isso. Mas com o tempo eu creio que dá pro pessoal se acostumar sim, eu acho que geral pode estar exagerando nas suas reações, dizendo que o jogo vai morrer. Ele pode parecer tedioso agora, mas logo o pessoal vai se acostumar, como aconteceu com toda grande mudança no jogo. Porém, se a comunidade inteira concordar que tem uma coisa que não é legal, vocês tem que falar pra Behave, seja pelo Twitter, ou pelas surveys que eles mandam. Ah, finalmente o DBD trouxe uma boa representação de como eu fico quando a Misfits aparece. E sim, caso você não tenha notado, o DBD ele é porte do DBD Mobile, não o oposto. Aprenda Rockstar. Brincadeiras à parte, essa é aquela mudança que eles prometeram quando eles mataram o frio na espinha. E não, ela não funciona como o antigo gatinho, ela só vai ajudar pessoas com problemas auditivos. Nem tudo na vida é pra você, xablauzinho. Isso é uma leção de vida. E falando em coisas que não são pra você, eu testei o Dead Hard, e por mais que ainda dá pra usá-lo, caso que ele seja jumento que nem eu, a Perk se tornou a pior exaustão do DBD. Overcome, Sprint, Queda Equilibrada, e Adrenalina, são todas opções melhores. Até o Redom é melhor. Aliás, sempre foi. Bom demais meter a cabeçada nos Killers. A não ser que você seja o Killer. Aí é uma merda. A ressonância da dor também está morta. Não espero ver nenhum Killer utilizando ela tão cedo. Erruption, ciclo de curas, chamado do Mais Sobrecarga, também estão indo todas pro cemitério de Perks, inutilizadas pelos Mega Patches. Descansem em paz. A mudança na teia de sangue foi muito boa. Dá pra desligar o cérebro e ficar lá só apertando o botão da teia automática. Ai que delícia. Muito da hora o ASMR de teia. É só tem um probleminha. Ele buga de vez em quando e você tem que ir lá e apertar de novo. Então provavelmente os devs ainda vão mexer um pouquinho nesse sistema. Mas de geral ela já dá uma agilizada boa no gasto de BPs. Então eu diria que essa foi uma boa decisão da equipe dos desenvolvedores. E falando em boas decisões, eu não consigo não lembrar do Billy Boy. Por incrível que pareça, o Billy está melhorzinho. Até porque a decisão de deixar a serra esquentar menos, enquanto você segura ela, ela é boa pra fazer curvas. O único problema foi o nerf dos dois addons mais da hora dele. Mas a gente já falou isso no último vídeo. Na realidade, eles deveriam ter buffado o carburador, como o nosso embaixador do Billy pediu no Twitter. Olha, mesmo geral caindo em pau em cima da Behavior pela má decisão de buffar, e depois nerfar um killer que precisava só de buff, eu ainda acho que tem chance do nerf ser revertido, antes do Pet sair da PTB, e vir pro jogo normal. É só geral mandar o seu feedback pra Behavior, da mesma forma que fizeram com o Moro e Finisher. Lembra, boys? O pessoal chorou tanto que isso nunca nem chegou a vir pro jogo. A Behavior simplesmente fingiu que essa PTB nunca existiu. As aberturas em Gas Haven são positivas para o patrulhamento do mapa. Legal, isso aí é uma coisa muito da hora pro lado do killer. Mas o fato do mapa ter ficado maior ainda, por eles terem adicionado uma área extra, eu não acho que foi uma boa ideia não. Mas por outro lado, pelo menos eles diminuíram o Bloodlogue, então talvez uma coisa balanceie a outra. Olha, eu acho que eles deveriam fazer uma rotação de mapa, com um bom pra killer, outro balanceado pros dois lados, e outro bom pra survival. Isso ia ajudar a diminuir a força de oferendas, o que é melhor do que só remover elas. Olha, pensando bem o que eles fizeram com Gas Haven e com Billy, é como se eles achassem que eles precisam sempre tirar uma coisa, e adicionar outra, quando não é necessariamente o caso sempre. No caso do Billy bastava buffar, e no caso do Alto Raven bastava dar uma nerfada. Até porque se eles diminuíssem um pouquinho o tamanho do mapa, e o número de loops, Alto Raven ainda assim seria um mapa forte pra sobreviventes. Ah, e essa PTB, ela tem alguns bugs incríveis, como essa do Legião. Nós também não podemos esquecer o Wesker em Stop Motion, saca só. E nós também temos esse bug, que refuta o princípio da impenetrabilidade de Newton, pois claramente temos dois corpos ocupando o mesmo espaço. Ah, e a Pig também tá bugada, saca só. Olha o nerf da lanterna eu mal senti, pois eu uso mais ela pra salvar alguém do colo mesmo, mas eu sentirei falta de queimar o espectro, de queimar os corvos da artista, e queimar as traps da reggae. Porém, eu não vou sentir falta de me queimarem de espectro, de queimarem os meus corvos de artista, e nem de queimarem as minhas traps. A dualidade do homem. Ah, e agora dá pra remover as traps da reggae sem lanterna, parecido com o que acontece com o Trapper, e eu não sei ainda o que pensar sobre isso. Talvez seja um leve buff nela, pois não vai dar mais pra remover a trap durante o loop. No fim das contas, eu diria que esse patch é mais positivo do que negativo. Teve um comentário dizendo que a gente deveria agradecer essas atualizações, pois o Dota 2, ele não atualiza quase nunca, e por mais que eu não saiba nada sobre Dota, por favor não me mate, eu tenho que concordar. Mudanças grandes assim, eles são sinais de que o jogo tá vivo, que os desenvolvedores ainda estão tentando, e que eles escutam. Às vezes. Tá certo, a cura merecia ter sido nerfada, mas eles passaram do ponto. O Billy merecia um buff, mas ele veio meio torto. O Autor Raven, por outro lado, também veio esquisito. Porém, agora vocês podem gastar blood points mais rápido, o Billy tá mais forte, a meta de slow game tá diminuindo, a meta de cura rápida já era, não tem mais DH, que o pessoal reclamava tanto, tem mais acessibilidade vindo pro jogo, e os desenvolvedores ligam. E o melhor de tudo isso, é que se veio alguma mudança que a comunidade odiou, é só mandar o feedback pra Behavior, que isso vai ser revertido mais rápido, que o Mori Finisher foi esquecido. Olha chablauzinho, eu tô feliz e saruel com as mudanças. E eu daria uma nota 7, pra essa PTB que já tá no ar, caso você queira testar por você mesmo. Tá certo que passar muito tempo curando é um saco, mas fazer gerador por muito tempo, também é um saco. E no fim das contas, tem algumas coisas que você pode fazer, para lidar com a próxima meta, como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora. Beba sua água, como seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.